O vocal Vino Opo, pra quem não sabe, é um dos apelidos do grande Hermeto Pascoal. O grande Hermeto Pascoal, grande músico, instrumentista. E essa música nasceu depois do workshop dele lá no CBN. Sai inspirado, falei, bicho, tem que fazer uma música pra esse cara, porque é meu irmão. E aí surgiu essa música aqui. Não é tão louca pra ver, só se é tão filotético mais pra ele. Mas, uma pequena homenagem. Muito bom desse jeito, tem muita bronca dele nesse jeito. Muita bronca, é! Ele, ele é demais. Muita bronca, é! 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal